Olá, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Amados, eu vim aqui hoje nesse vídeo, tá bom? Agradecer de uma maneira melhor, né? Pelo apoio de todos vocês aí, né? Que tem nos prestigiado, tem estado conosco aí, né? Sempre aí, contínuo, no nosso cantinho, de Cris na roça, de tudo um pouco, tá bom? Os meus agradecimentos aqui, né? Por nós, graças a Deus, gente, e graças a vocês também, porque se não fossem vocês, a gente não teria chegado até aqui, tá bom? Mas eu vim aqui agradecer mais uma vez, né? Pela grande conquista do nosso canal ter chegado na monetização. E vocês fazem parte disso, né, amados? Então eu venho aqui com muito carinho, né? E gratidão, né? Como eu já disse, né? A Deus primeiramente, né? Porque Ele é dano de todas as coisas, né? E Ele sabe aquilo que é melhor pra nós, né? E Ele sempre faz o melhor pra nós, tá bom? E agradecendo também a vocês, né? Pelo apoio, pelo carinho, né? Por estar aqui sempre conosco, interagindo conosco, tá bom, amados? Eu falo pra vocês que não foi fácil, tá bom? Não é fácil chegar até aqui, tá bom? Todos que passam pelo YouTube, né? Que tentam, né, trabalhar com essa plataforma, né? De obter renda através do canal, através dos vídeos, né? Sabe o quanto é difícil, o quanto... A pessoa tem que ter paciência e perseverança pra chegar, né? A caminho da monetização, amados, né? Você tem que atingir mil inscritos durante o ano, né? E as quatro mil horas pra você chegar na monetização. Isso não é uma tarefa fácil, gente. Embora quem não conhece não tenha, assim, uma noção do que é o YouTube, acha que é muito fácil, né? A pessoa chegar, fazer vídeo e já vai ganhar dinheiro. Gente, eu também pensava assim, mas não é, tá bom? Não é fácil, gente. Tá cheio de borrachudo aqui, me picando. Então, eu falo pra vocês que não foi fácil, tá bom? Mas, graças a Deus, a gente chegou até aqui, né? E agora eu peço pra vocês, né? Já que a gente chegamos até aqui, graças a Deus e graças a vocês, né? Que agora o nosso canal tem uma forma de monetização, né? Eu não sei explicar muito bem, né? Que eu não sou profissional, né? De, como se diz, daquelas pessoas que fazem os vídeos bem explicadinhos, né? Porque agora eu esqueci o nome, né? Mas eu vou passar aqui pra vocês o que eu entendi, né? Funciona assim, gente. Através de as pessoas assistirem os vídeos, né? Vão começar a aparecer alguns anúncios, né? E esses anúncios, amados, é muito importante pra monetização do canal. Assim, os anúncios, a gente recebe mais. É como se fosse mais da metade. Suponho, 60%. Eu não sei a porcentagem exatamente. Eu tô, assim, fazendo um exemplo meu, né? Porque eu entendi, né? Se você assiste os anúncios, não pular todas as propagandas aí, a gente vai receber mais. O que é mais? Porque, gente, o YouTube não paga grande coisa. É centavos, tá? É centavos por mil visualizações. Se vocês acreditam em ou não, né? Mas, como dizem, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, bora assistir meus vídeos, hein? Então, amados, eu peço pra vocês, tá bom? Que funcione dessa maneira. Eu peço pra vocês não pularem os nossos anúncios que tiverem aí, né? Os anúncios que o YouTube vai colocar nos nossos vídeos, né? Porque esses anúncios, como eu estou dizendo, eles rendem mais do que o próprio vídeo em si, né? O vídeo em si, vamos dizer, que rende 40%. Vamos supor, né? Vamos supor que seja, sei, 40 centavos. Um exemplo. Eu não tô falando que ele paga isso, né, gente? Que eu não sei exatamente a porcentagem que ele paga. Mas eu já escutei vídeo, eu já assisti vídeo que fala que ele paga centavos. E é por, acho que é mil visualizações. Vamos supor que é 20 centavos a cada mil visualizações. Gente, é muita gente pra ganhar 20 centavos, né? Meu Deus do céu. Mas, porém, tem as propagandas que falam que rendem um pouco mais. Então, por isso que eu tô aqui, gente, né? Pedindo pra vocês, né? Vocês que gostam do canal Cris na Roça, né? Que tem estado conosco aqui sempre nos comentários, dando seu like. Eu peço pra vocês, gente, não pular, né? Os anúncios, porque isso vai aumentar, né? É o valor, né? Da monetização. Porque se a gente depender só do VDC e as pessoas não assistirem as propagandas, né? Vai demorar muito tempo pra nós alcançar um salário mínimo aqui, né, Marcio? Entenderam? Mas, enfim, né? Tudo ao seu tempo, né? Nada por força, nem por violência, lógico, né? A gente conta com o apoio de vocês, né? Pra que vocês estejam entendendo e possam estar nos ajudando. Assim como vocês estão nos ajudando até no dia de hoje. Tá bom, amados? E eu falo pra vocês que estão começando agora, tá bom? É? Muitos estão chegando agora na plataforma. Outros estão ao longo do caminho. Né? Não desista. Tá bom? Não é fácil. É muito difícil. Tem hora que bate dizendo que ela é hora que dá vontade de largar tudo. Né? Mas não desista. Tá bom? Persevere. Tenha paciência que a sua hora vai chegar. Tá bom? Amados, eu também quero agradecer aqui, né? A todos, né? O quanto tem seguido a gente aqui desde o comecinho. Aqueles que estão vindo agora no meio do caminho. Aqueles que ainda vão chegar. Tá bom? Eu quero agradecer, né? Por você estar aqui conosco, né? Os prestigiando com a sua presença, né? Assistindo os nossos vídeos, né? Que é tudo muito simples, gente. Tá bom? É a simplicidade do sítio, da roça. Do que a gente faz aqui no nosso cotidiano. Às vezes eu faço alguma coisa lá dentro. Tá bom? Mas é tudo com amor e carinho pra vocês aqui também. Tá bom, amados? Então, eu quero, assim, né? Pedir, assim, até mesmo desculpa, né? Pra alguns amigos, companheiros do YouTube aí, né? Conforme a gente vai crescendo aqui na plataforma, gente, fica difícil também de estar constantemente visitando o seu cotinho aí, tá bom? Mas isso não significa que a gente não é parceiro, tá bom? A gente tá ali, né? Conforme dá as condições, né? A gente vai lá, dá o like, faz um comentário no seu vídeo, tá bom? Mas não com tanta frequência como era no começo. Você que tá começando agora, você vai ver. Conforme você vai aumentando os inscritos, os seus amigos aí, nessa plataforma do YouTube, você vai ver que vai ficar difícil, né? A vontade, gente, de interagir com todo mundo, de assistir o vídeo de todo mundo lá, é muito grande. Mas não tem como, amados, né? Não tem como. É, eu falo assim, a realidade. Tem pessoas que falam assim, ah, mas você vai ficar falando isso? A pessoa vai, assim, mas quem gosta, gosta e vai no seu canal de qualquer jeito. Eu penso assim, eu quando eu gosto de alguém, gente, eu vou. Independente se ela falar qualquer coisa ali, entendeu? Que tá comigo, que não tá. Se eu gosto, eu vou. Então, eu tô sendo sincera aqui, tá bom? Tô sendo sincera, tá bom? A gente não dá o dislike, né? Eu não sei nem se existe isso. Eu não me desinscrevo, mas, assim, a frequência com a qual a gente ia no começo, nos pesquisamentos, não é, gente, a mesma coisa. Porque daqui a um tempo, quando a gente vai aumentar mais, aí vocês vão ver, vai ficar mais difícil ainda. Aí a gente não vai nem poder... É, os bichos aqui, tá chegando aqui, gente? Aí vai, às vezes, ficar fazendo barulho. Vai chegar um tempo que, às vezes, nem comentário eu vou poder fazer pra vocês, né? Vocês podem ver os grandes YouTubes aí, né? Que tem seus canais, que ganham não sei quantos mil inscritos, milhões de inscritos. Gente, às vezes eles não dão nem coração pra pessoa, tá entendendo? Então, vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer comentário, né? A gente vai tentar, né? Mas não vai ser todo isso. Vai ser, assim, uma mensagem, tipo, assim, meio que especial, né? E vai ser só coraçãozinho, tá entendendo? Mas não é, gente. Não é por má vontade, por desconsideração, né? Porque a gente não tem, assim, né? Um reconhecimento de vocês pelo carinho, pela dedicação e o amor que vocês têm por nós, criadores de conteúdo, você tá entendendo? Mas por conta da multidão de gente que não dá pra responder, gente. Porque a gente não tem só o YouTube pra fazer, né? A gente tem a nossa casa, tem pessoas que têm o trabalho, a gente tem filha, tem família, tem que ter um tempo pra cada coisa. Estão entendendo? Então, é isso, amados, que eu venho trazer pra vocês aqui, tá bom? Não fiquem tristes, vocês que são os nossos amigos aí, né? Da plataforma, tá bom? Conforme vai dando pra gente ir, a gente vai ir, a gente vai visitar, tá bom? Que eu tô falando pra vocês, repito, né? Se não der pra fazer um comentário, a gente deixa pelo menos um coração, a gente deixa, tá bom? E a gente continua amigo do mesmo jeito, tá bom? E as pessoas também, né? As pessoas que vêm nos assistir, que não tem canal, que não é na plataforma, mas que também interagem conosco, né? Também, às vezes, às vezes a gente não pode responder, tá bom? Mas não é porque a gente não tem um carinho pra você, tá bom? É porque, às vezes, não dá mesmo, tá bom? Às vezes pode ser que demore um pouco pra responder, entendeu? Às vezes a gente só vai fazer o coraçãozinho também, tá bom? Mas não fiquem chateados, tá bom? O nosso carinho é aquilo que eu tô falando. Enquanto eu puder estar respondendo, eu vou responder. Eu vou estar interagindo com vocês, fazendo os comentários, fazendo o coraçãozinho pra vocês, tá bom? Na medida que der pra fazer, né? Tá bom, amados? Então é isso, mas o que eu queria passar pra vocês, tá bom? Nesse vídeo de hoje, né? Que eu estou muito grata a Deus, muito grata a vocês, porque se não fosse pelos amigos, né? As pessoas estarem aqui nos apoiando, né? Nós não teríamos chegado aqui, né? Na tão sonhada monetização, que é, gente, um desejo de todo o YouTube, né? Crescer aqui e alcançar, né? A monetização, gerar renda, gerar receita, né? Pro seu canal, tá bom? Então, eu desde já agradeço, né? Você ter ficado aqui conosco, tá bom? E, de repente, se você tiver alguma ideia de algum tipo de assunto aqui na roça, que você queira que nós grave aqui, né? Já deixa aqui no comentário, gente, porque tem hora que a gente não sabe o que gravar, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, será que eles estão gostando do meu conteúdo? Porque parece que às vezes o vídeo, o canal tá meio rotineiro, né? Mas se você tem alguma ideia assim, né, de alguma coisa que dê pra nós gravarmos aqui no nosso cantinho de Cris na roça, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível, né, pra te responder e pra tá tentando fazer esse vídeo, tá bom, amados? Então, eu já agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui conosco assistindo o nosso vídeo e continuem assistindo os nossos vídeos, amados, tá bom? Então, deixa o seu like, tá bom? Não esqueça de deixar o like, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, os nossos vídeos que você gostar, né, que você achar que convém compartilhar, tá bom, amados? Você que não é inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo, vai ter um letreiro, né, pra você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque toda semana nós temos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Porque quando você ativa o sininho, você vai receber um sininho aí, um alarme pra você assistir o nosso vídeo, tá bom, amados? Que Deus abençoe a todos, fiquem com a próxima paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!